Aí tá mole não, eu vou comer branco de vocês, tá mole não. Aqui vamos! É pra violar na cara! Pega! Tomei prápida! Vem mais! Olha o inglês meu! Agreste! Centenar aqui! Eu tô corrigindo! Eu tô corrigindo! I know, você tá tocando o que outros caras disseram Eles amam magra o caro... Tomei, g Eu sou você! Sim, 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 sim Aplausos Igual Vitor! Eita, ligou a pílga dele! Vai, vamos lá! Já bateu! Vai! Viva, viva! Fica depressa... Viva, viva, viva! Vai, vem! Pega deles, hein, entesa! Pega velha, olha! Ai, ai! Fica, viva, viva! E o adreço? Aê, uma salva de palmas Próxima batalha se prepara Brian e Wendell vs. Julie e Felipe Jurados, um, dois, três